Tava eu e o Jocinho, eu moro na minha filha Pra aparecer os olhos, mano, de repente percebi Já estava encantado, o quadro tá hipnotizando E o quadro hipnotizado, eu falei que tava bom Mas a linda vai melhorar, meu fato O que eu quero é nesse fato, eu não posso Dez minutos de ideia, ela já abraçou E foi aí que eu seria caído Eu nunca vi ninguém dançando como essa Eu nunca vi nenhuma dança como essa